Música Oi, tudo bem? Hoje é dia 4 de abril, então, portanto, né, esse é o quarto VEDA E eu tô muito feliz de estar conseguindo fazer Por enquanto ainda tá tranquilo, mas eu sei que daqui a pouco eu vou estar desesperada Subindo pelas paredes, arrancando os cabelos, mas vamos que vamos Então pro vídeo de hoje eu escolhi um tema bem legal, que eu adoro falar sobre isso E que vocês também têm pedido pra eu falar bastante Então eu fico muito feliz quando vocês me pedem pra eu falar sobre livros e tudo mais Então eu tinha que fazer também esse vídeo, então eu já aproveitei e fiz agora Tô fazendo agora Em fevereiro eu não consegui gravar o vídeo sobre os livros que eu tinha lido e tudo mais Então eu decidi juntar fevereiro com março E é isso que nós temos pra hoje Comecei fevereiro lendo um livro que eu já tinha há algum tempo, que eu tinha ganhado Que é O Momento Mágico Só que a leitura dele se tornou muito lenta pra mim Porque ele não é um livro, assim, contínuo Nesse livro são diversos contos Não são contos, são diversas histórias reais, assim, de fatos reais De noivas e famílias de noivas e tudo mais No momento da escolha do vestido Ele fala sobre uma loja que é super tradicional Que vende vestidos numa cidadezinha pequena E que noiva de outros lugares vem pra comprar os seus vestidos lá E ele aborda muito a relação, assim, dos pais com as filhas As mudanças de acordo com o passar dos anos Como era há 20 anos atrás, como é hoje Então ele aborda vários pontos de vista, assim, das noivas, que são as filhas Dos pais, dos acompanhantes, assim, que nem sempre são os pais que acompanham as noivas na compra do vestido Das donas da loja Então é legal, mas é paradinho E é bom, sim, pra quem gosta de ler sobre casamento Quem gosta de histórias reais e tudo mais É um livro legal Mas, pra mim, não é o tipo de livro que você para pra ler e ler de um dia pro outro Pra mim é uma coisa mais devagar No meio desse livro que eu mostrei agora Eu comecei a ler outro E só depois que eu fui terminar o Momento Mágico Então, no meio dele eu li Cidades de Papel, do John Green Que o John Green, eu acho que ele é o meu segundo autor favorito Depois de atacar, obviamente E eu tô numa meta de ler todos os livros dele e tudo mais Então, eu li esse aqui Eu gostei, mas pra mim não é o melhor dele Ele é muito bom E ele, no começo ele é bem dinâmico Depois ele perde um pouquinho de ritmo No final a gente fica com raiva A gente fica com raiva também da Margot Que é uma das personagens principais Mas, é gostoso de ler, sabe É fluente Tem uma coisa assim que deixa a gente curioso, sabe Pra saber o que vem depois Então, eu gostei bastante E também indico pra todo mundo que quiser ler O livro que eu vou mostrar agora Eu não tenho certeza se foi o próximo que eu li Porque esses últimos meses eu não anotei os livros que eu andei lendo E eu meio que me perdi Mas, eu não sei se eu comecei a ler esse livro em março ou em fevereiro Mas, de qualquer forma, né O que vale é a intenção e a indicação Então, um livro muito fofo Muito perfeito Muito mágico É esse aqui Que é o Contos de Fada Esse aqui eu ganhei da minha amiga, da Ana Obrigada, Ana, eu adorei E ele é lindo, gente É lindo Ele é uma edição de bolso Se vocês forem ver ele ao lado de um outro livro Ele é bem menorzinho Mas, ele é grossinho Assim, da mesma Da mesma espessura do outro livro E ele tem a capa dura Ele é todo bem trabalhado Aqui na parte de dentro As folhinhas são desenhadinhas Ele é cheio de ilustração Algumas são famosas Outras desconhecidas E ele é muito incrível, gente No começo de cada conto Tem uma biografia sobre o autor Aí eles colocam assim, ó A biografia E falam um pouquinho sobre o autor Sobre o tempo dele e tudo mais E depois eles iniciam o conto Que, segundo o livro Foi escrito É a forma original O que eles retratam aqui É a forma original que o conto foi escrito Antes de sofrer várias modificações É um livro ótimo pra todas as idades Não tem essa de que conto de fadas É só pra criança Porque, se bem que eu sou suspeita pra falar Mas eu amo esse tipo de história Esse tipo de livro E agora eu quero fazer coleção desses livrinhos Eu já até comprei Já tô lendo outro Dessa mesma coleção Dessa editora Zahar Zahar Não sei como é que fala E eu quero todos Todos, todos Porque são todos livros O Carlinhos me deu um livro também Que eu já tava querendo há muito tempo E ele já falou sobre esse filme O filme sobre o livro lá no blog Na coluna que ele faz lá E a gente assistiu esse filme junto E eu fiquei muito curiosa pra ler Porque eu já queria ler isso antes Há muito tempo Só que acabei assistindo o filme antes, né? Cidade dos Ossos Que é o primeiro livro da série Instrumentos Mortais Da Cassandra Clare E, se não me engano, são seis Seis livros ou cinco livros E eu já quero todos Só que eu não comecei a ler logo Depois desse aqui os outros Porque eu tinha outros livros Outras séries pendentes Então, assim que eu terminar essas outras séries Que eu já comecei há muito tempo Eu vou ler Vou engrenar nessa daqui Vou ler tudo de uma vez Porque eu não aguento ficar esperando Esse livro é muito bom Então, esse livro fala da vida Dos caçadores de sombras E, em determinado momento A Clare acaba entrando Nesse universo também E aí ela vai descobrindo Várias coisas sobre o seu passado Sobre o seu presente E ela está em busca da mãe dela Que desapareceu Então, o Jace acaba ajudando ela nisso E, nesse meio tempo Tem também a amizade dela com o Simon E fica essa coisa assim Simon, Jace, Simon, Jace E é muito interessante Tem muita ação Desde o começo até o fim Tem muita ação Humor Porque o Jace Ele é um personagem Super irônico Super... Daquele que fica dando alfinetado E tudo mais Então, é engraçado Assim, esse comportamento dele E tem também romance Que a gente sempre gosta, né Então... Acho que agradaria Muita gente Esse tipo de livro Então, leiam esse livro Porque ele é muito bom Outro livro que eu li recentemente Foi o Convergente Até rimou, né? Enfim, ele é o terceiro e último livro Da trilogia Divergente Esqueci o nome E é muito bom Assim, esse livro Eu estava muito ansiosa por ele Até porque eu amei os dois primeiros E era um tema, assim Bem diferente Um tema muito louco E aí eu comecei a ler ele Gostando, adorando Só que tinha algumas partes Que eu realmente sentia muito devagar Assim, depois que... Não posso falar, né? Mas em determinado momento Eu senti a leitura bem devagar Aí no final Quase no final O negócio foi ficando tenso E eu fui ficando desesperada Tipo Você gostou do final? Não Você queria que o final fosse assim? Não Você esperava por esse final? Não Vale a pena ler o livro mesmo assim? Vale Então é um livro que tem seus altos e baixos É um livro muito bom Eu... Provavelmente daqui a muitos anos Eu vou querer ler de novo Não vou ler agora Porque eu tenho muita coisa pra ler ainda Mas ele é muito bom Vale muito a leitura Os três livros, né? No caso E mesmo com esse final Que te deixa indignada Um final que me fez chorar por horas Praticamente Mesmo assim vale a pena ler Então leiam e depois me digam O que vocês acharam E o último livro que eu tenho Pra mostrar aqui pra vocês Adivinhem? John Green novamente Então eu li Quem é você, Alasca? Eu vi muita gente falando Que esse era o melhor livro dele Esse aqui, se eu não me engano É o primeiro livro dele E não é o mais conhecido O mais conhecido, se eu não me engano É o A Culpa das Estrelas Mas esse daqui Acho que foi o primeiro Ele é um livro fininho Ele tem duzentas e pouquinhas páginas Duzentas e vinte e nove páginas E ele é lindo, gente Eu gostei muito dessa nova capa A capa antiga também era linda Embora eu não goste de pessoas Assim, na capa A capa antiga Era aquela com a metade do rosto De uma menina Com olho verde Assim Era muito bonita Mas essa daqui eu gostei mais Sei lá, no começo Eu não tinha gostado muito dela Mas depois que eu vi na mão Assim, depois de um tempo Que eu me acostumei Eu gostei muito dessa capa Ela é toda emborrachadinha Sabe? Muito gostosa Enfim Ele conta a história De um menino Que em determinado momento Foi estudar no colégio interno E o mesmo colégio Que seu pai estudou Que na época do pai dele Era só pra meninos Agora é misto E lá, nesse colégio Ele ganha novos amigos Na verdade É uma experiência nova pra ele Porque ele não tinha amigos Ele nunca foi uma pessoa Muito sociável Inclusive na festa de despedida Que a mãe dele insistiu pra fazer Só foi um casal E o casal ficou tipo Um pouquinho Foi embora E foi meio chato Meio estranho Mas ele não era acostumado A ter amigos Lá encontra amigos de verdade E encontra Alasca E lá eles tinham apelidos Então era Alasca O Coronel E por aí vai E o apelido deles Acabou se tornando gordo Porque ele era muito magro E ele era obcecado também Por últimas palavras Então ele pesquisava muito Sobre as últimas palavras De grandes personalidades Ele muitas das vezes Nem lia as obras Dessas personalidades Ele lia só as biografias Pra saber o que aquela pessoa Tinha falado antes de morrer Então isso era meio que Uma obsessão dele Ele memorizava tudo E sabia muito das pessoas Só pelas últimas palavras dela Enfim Esse livro é muito bom Mas também não é o melhor dele É... Assim Acho que dos que eu já li Talvez esse aqui fique em último Na minha ordem de preferência Mas mesmo assim Não me faz gostar menos do autor E não me faz gostar pouco do livro Porque eu realmente gostei muito E também vale muito a leitura Acabou o vídeo Então, gente Acabou o vídeo Chega de falar Geralmente esses vídeos ficam muito grandes Porque eu não consigo resumir E eu queria lembrar pra vocês Que esse vídeo não é resenha Eu não tô fazendo uma resenha Sobre nenhum desses livros E se vocês quiserem a resenha Aí sim eu posso fazer lá no blog Ou aqui mesmo no canal Fazer uma resenha completa Sobre os personagens Sobre a história Sobre os pontos de vista Tipo de narração A estrutura física do livro E tudo mais Mas o que eu faço aqui É só mencionar os livros que eu li Falar por alto o assunto deles E dar brevemente a minha opinião Então não é uma resenha Então eu espero que vocês tenham gostado Continuem mandando sugestões Para os próximos vídeos do VEDA E se inscrevam aqui no canal Curtam esse vídeo Não me deixem no vácuo Continuem assistindo todos os vídeos Durante esse mês E... Próximo Um beijo e tchau